Pô, eu esqueci de falar, coloquei um contador de kill aqui na minha live Todo carinha que eu matar aí, sobe um pontinho ali no canto Mas é automático? É, é automático, porra, só preciso apertar um botão Ah, tá chique Olha ali, olha, tem um outro ali, ó, atrás da barraca, tá quebrando essa parada ali Caiu, caiu Caiu o que eu digo lá pra trás Atordoei, eu acho que ele tava de Scar, hein, mano Tô, entendo, entendo Cai-se fundido por causa da Scar dele Ô, louco Era uma Scar, mano Ei, ei, é Ghost, tá batendo palma, tá dançando Olha que sacana, mano Deixa eu dançar com ele, deixa eu dançar com ele, cadê? Fica aí, dança, dança com ele Vai, 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 vai Uh, dança, garoto Dança meu pau, filha da puta Ah, tença aí, né, tomar no banho, rapaz Não, o Pativ tem que garantir uma kill, não, o Pativ Minha kill, porra, vocês tão matando todo mundo, deixa eu matar alguém Hoje a meta da live é 100 kills, velho Galera, 36 horas de live hoje 36 horas de live, vambora Tô explodindo a porra toda, o que mais é que se exploda Ai, ai Peguei um Ó, explodiu alguém, explodiu alguém Oi, amorzinho Uma pistola é nóis também Exploded, bro Ó, tem três, tem três aqui nessa casa Tô vendo três Ok, tem já um aqui Mortíssimo Tem outra granadeira aqui Ah, cheguei aí Caraca, é muito ruim Os caras tão muito ruim Morre, desgrama Tô suave aí, Pativ Tô, tô sem shield só, mas tô bem Tá bom Atordoado Caraca, boluxes Caralho, eu tava viajando aqui Tava escutando uma música Onde eu tô mais? Opa Olo, filtro de nada Opa Opa, respostou Não, não Um dele tá deitado Oloco vai me deitar Onde, 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 onde? Tem um aqui, bem na esquerdinha aqui, ó Vou dar pressão Vai pressão, pressão Jogando granada Tem mais um, tem mais um Dá pra levantar o drizzo Cadê o drizzo? Tô indo levantar ele, pai Cuida aí da treta Matei Caraca, fiquei com 34 de vida Tem, alguém tem rio aí? Ah, eu tenho fogueira Vem cá, pai Vem cá, pai Vamos fazer uma fogueirinha aqui dentro Aí, bom que a gente conta histórias Esse é um dia bem bonito Bom, pessoal Quero contar pra vocês a história E uma criança Com fome Olha, por aí Ficou só dançar Que desrespeito, filho da... Ô, pai Vamos fazer o robozinho aí, tu? Vai Só pra o drizzo ficar com inveja Vai Pera aí, drizzo Ei, ei, Ziz Você é pobre Não tem a dancinha E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Concedendo suas coisas E eu na merda Oxe, por que foi pra 7 kills? Ah, não 5 nessa aqui 2 na 8 Tá certo Ó, aqui, ó 2 na minha frente Quer dizer, 2 caídos e 1 em pé Eita, veio de trás Olha, dá, dá Ah, eu dei Cadê tem o outro? Opa, do morro ali, ó Morro no 210 Socorro Pegou na montanha Tá bocado, filho Opa, toma essa aí, rapaz Tô querendo derrubar nessa base Ah, toma essa Quer outra? Dá uma reforçada na base Ah, como eu errei esse tiro, meu Beleza, arranquei o shield de um deles O da casinha ali de chorinho Meu Deus, peraí, peraí, guys Ah, eu não tenho um avicinho Balita na cabecinha Ah, tu me deu a parada de baixo Eu acho que eu vou ter que tirar uma kill Porque eu pensei que aquele cara lá ia morrer Mas vamos levantar ele Que merda, hein Aqui, aqui, no meio da rua Pegou ele, pegou ele Mais uma Três mil, três mil, três mil Três, 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 três Tá muito merda, eu tô sem bala Opa, mais um Teu, 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 teu mais perto aqui, ó Aí, ó, tá atrás da casa, atrás da casa O cara tá no norte aqui, mano Aí, teu, 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 teu Baixo de mim Ah, maldito Boa Deu bem, matei Olha, olha, olha Tô chegando, pessoal Cadê o cara, cadê o cara? Ah, que mentira, velho Eu colei a doze na cabeça desse recusão Ó, uma moita, uma moita, uma moita, uma moita lá, ó Ó, desce no morro Pega a moita Você errou É PS4, é PS4 Mata o PS4 Mata o Play 4 Nossa, eu tô mesmo aí na empada do Play 4 aqui Que até calou a minha boca Ih, tá subindo, hein PS4 matou todo mundo Pega o PS4 Caralho, fudeu, cuzão Não, isso é bem errado Deitei um Vai finalizar, vai finalizar aí Os cara não perdoa Meu, fica zoando os PS4 Ah, que... Ih, fica zoando os PS4 Ah, que... Nossa, tem uma tira, acertou Nem levantou um amigo Que sacana, velho Pega porra! Pega! Pega! Morre de esgrela! Pega porra! Sacanagem, mano. Respeita! Meu bem. Tem outra embaixo, tem outra embaixo. Ih, desceu dois! Chegou o Switch lá atrás do rango. Matei, matei. Cadê tudo? Matou tudo? Tudo. Porra, tudo isso? Tudo. Pô, não vou bater sem kill hoje não, mané. Vou bater essas kills só. Comecei mó bem, velho. Em duas partidas a gente tava com 12, agora tô com 14, velho. E a gente vem deixando as coisas saírem do controle. Olha ali! Atirei o que tenho. É o PS4? Não sei. Tô do lado do King Lava Round aqui, ó. O King não tem nem ar. Fudeu. Acabou a minha bazuca. Ah! Trolei! Tô por causa de vida. Ih, morreu o bobão. Ah, é que o Shield morri. Não, tomei na bunda aí em cima da casa. Não! Please, não! Pera aí, pai, pera aí, pai. Aqui, ó. Vamos, pai. Vem! Caraca, uma briga! Nossa, yeah! Aí jogada... Jogada de gringo, hein. Cê viu? Boa, boa, boa! 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 Caraca, com muita coisa, velho. Aí... Aí foi bonito. Nossa, jogamos o Fino do Fino! Caraca! Essa foi maneira. Essa foi maneira. Ah, me deu boa. Rapaz! Rapaz, não! Ah, cara! Que zoeira! Pronto. Tem dentro da cadeira, pai. Deitei um. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Vai, vai! De novo, de novo, de novo! Vai, pula! Ah! Já avisei que vai dar merda aí. Tá uns doidos aqui na minha frente, porra! Ah! Eu quase me matei! Será que você não me viu, rapaz? Vem com essa não. Vem pra cá, sério. Opa! Ele matei alguém, hein! Foi na minha granada? Foi, foi. Joguei a granada no maluco e matei. Que foda! Matei um aqui! Boa! Caiu direto! Boa! É nossa. Depois cai tipo 2 segundos. Não pula dentro da base. Ai! Me odeio! Me odeio! Onde? 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 Bem perto de mim aqui. Peguei! Peguei! Outro de 12! Outro! Ai, ai, ai! Vai, espera! Vai, espera! Boa, espera! Matou! Olha o meu redor! Olha o meu redor! Tem ninguém aqui, Paty! Fica em choque! Olha o tamanho do círculo, fudido! Puxaram da gente! Fui! WTF! Nem tu explotou nada! Porra! Ai, Patife! Voa! Boa, 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 boa! Vou construir uma base aí, já é! Ai, 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 Patife! Vai, 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 vai! Estéreo! Estéreo! Vai levar da rampa! Não, é muito ruim isso aqui, mano! Vai, Patife! Vai, Patife! Vai, Patife! Vai, Patife! Eu ia zoar, mas... Eu queria meter o espinho ao redor dele. Tem que atravessar na rua atrás de vocês! Eu vi, eu vi, eu vi! Olha lá! Se eu corresse mais rápido... Fudão! Fudão! Nossa, eu matei... Ah! Tem dois mortos aqui já, hein! Dois corpos aqui! Aqui! Aqui, mano! Ei, fudendo! Terceiro é aqui! Estou levando, estou levando o Stare! Estou levando o Stare! Estarei pegou um! Peguei não, peguei não! Eu peguei um ali! Tomou aquela balinha e morreu! Foi uma sonha, amigão! Deitei, deitei, deitei! Deitei um aqui! Ah! Tem um amigo dele em cima, não! Ah! Ai! Que hora para dar lag! Jumbo com o Crascento! Não! Dois em mim aqui, socorro! Um está deitado! Mosquei, velho! Olha os caras nas suas costas, mano! Tem um bem perto! Pera, 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 pera! É agora, é agora! Calma, calma, calma! NÃO! Subiu, subiu! Subiu, subiu! Oaah! Morreu! Não, 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 não cai! Estou chegando, estou chegando! Estou chegando, estou chegando! Caiu, está aí! Peguei, peguei! Está morta, pistache! Tem arma! Matou não, né Pati? Não, não, aí correu pra lá Matei, atordoei, atordoei Tacou, verdurizinho, pai, fica aí Valeu, caraca, tá muito Cidade dos Anjos Tá, não tá, moleque? Tá ligado Cidade dos Anjos? Porra, que o máximo Ele tá pulando por fora aqui, pela rua Matei, ah não, atordoado só É o cara que é skin da Twitch? É, o da skin da Twitch tava atrás na rua ali, eu matei ele Opa, árvore estourou aqui perto, tem um maluco ali na aberta Atordoei Matou direto, matei Ó o pau comendo ali do outro lado da ponte, cê viu pai? Ali ó Arranquei um shield Aqui, aqui, aqui Na sua direita Tá morto Segue lá, ele Tentar Gás municione aqui, peraí, cara Cara, aqui tinha tijurinho Ah, beleza Ali na esquerda Boa, era outro cara Tem mais que esse link Esses bagulhos assim Que você faz quando cura Boa, quanto cura, tu não quebra não Ah, meu Deus Oh, louco, estou nem a cabeça do maluco, hein Pô, só queria uma arma mesmo Nada mais Deitei, deitei, pai Caraca, só vou ver É, feliz demais Ter feito as kills É, a gente não saiu com Com a meta Mas com 42 kills A dedicação mostra Esse é o Patife que vocês conhecem Não pode desperdiçar A gente deu umas batatadas Mas só na bobeira nossa Nossas falhas Tem que ser corrigidas Quem sabe nas próximas lives A gente consegue bater a nossa meta, né E ó, se você gostou E quer ver tudo isso ao vivo Sempre tem o link da Twitch aí em cima É só você clicar Twitch.tv.patife Clica no coraçãozinho lá Me segue Porque aí sempre que tiver uma live Você vai ser notificado, beleza? E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Clicar no botãozinho de descrição aí Pra muito mais conteúdo Não esquece de deixar o seu like Compartilhar E muito obrigado Por estar aqui embaixo desse vídeo Amanhã tem mais vídeo E talvez hoje tenha live na Twitch É só clicar aí em cima Twitch.tv.patife Vai lá, não perde Vacilão